E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui com o Juan, fala aí Juan E aí galera, beleza? Eu sou o Juan, moleque E hoje a gente vai mostrar aqui as transformações do Cooler, que é um personagem muito da hora aí do Dragon Ball Então deixa o like aí no começo do vídeo, porque vai ser muito legal esse vídeo aí com o Juan E também tem que deixar o like, porque olha o meu cabelo Eita, pega O Juan me filtrou aqui, ó, então vamos que vamos mostrar aí o Cooler, véi Vou matar o Juan agora Beleza, então, já estamos preparados aqui, ó, como o Cooler E essa aqui é a primeira transformação dele, né Juan? Da hora, né? Uhum O filho da mãe colocou de noite aí, vou por dia e dia agora, né? Nossa, foi pra sempre Que lixo Tá bom, então vai ser de noite mesmo, você vai se ferrar Eu? É Não vou não Então, ó, essa aqui é a primeira forma do Cooler, porque lá no anime eu acho que não tem Se não me engano no anime só tem a quarta e a quinta forma Mas, é Vamos lá? Vai Um, dois, três e valendo Nossa, mano Que que é isso, véi? Nossa Adivinha a camada que eu tô? Não sei Nove mil É uma camada que eu acho que não dá nem pra pôr bloco, mas Nem dá Nem existe mais essa camada Então bora agora, sério? Vai Valendo Que isso? Tá com bala de neve em mim? Ah, não, mano Já se ferrou já Oxe, mano, que vida sua? Que que é isso? Você comeu já? Mano Mano, eu te dei um monte de tapa Como que você não sofreu dano, véi? Que zoado Você comeu, véi? Eu comi não, juro Ô, Juan Você tirou as habilidades zoadas lá? Você não tirou, véi? Tirei, tirei Tá tudo nove Meu Deus, mano Toma, você tá mó ruim, mano O que que aconteceu? Nada a ver, véi Tô clicando pra caramba aqui Eu também Ué Você tá com quanto de vida? Pouca Oito mil você tá, né? É Muito pouco Eu tô com três mil, caramba Não tô arrancando nada, então Você tá ruim isso, sim Não sei Mano, você tá fazendo alguma merda aí, véi Tenho certeza, mano Que isso, véi Nossa Não tá nem no modo turbo Tem alguma coisa errada aí Tô sim Eu só esqueci de ativar também Ah E tá arrancando mais dano Nossa, mano Você tá mó ruim Vem, 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 vem Que isso, véi Não dá Vai morrer Vai morrer Não dá Já era Não dá pra me vencer Eu sou muito Deus Calma aí Eu vou ver o que o Juan tá fazendo aí Tem alguma coisa zoada aí Aí, mano Já viu o que o Juan tava fazendo Ele tava usando um hack aqui Que eu já tirei dele, né? É ruim, você vai perder Eu tô zoando Tá, então Vamos transformar na próxima agora? Bora Vai Então Mas essa aqui, ó Não vai mudar nada Nossa, mudou? Ah, eu já tava na outra Essa aqui é a segunda Hã? Já tava? É, eu já tava na outra lá Porque Essa aqui é a segunda forma do cooler agora Então a gente vai batalhar, né, Juan? Uhum Vai Um, dois, três e... Vai Esse cara tá ficando bravo já Ó, eu tô te batendo pra caramba, ó Não tô bravo não Assim Vai Vou te puxar comigo Vai não Imagina lutar lá É da hora, eu acho É no céu É não Mano, é... Lutar com arcos é mó difícil, véi Eu tô te clicando muito, mano Muito mesmo E você não tá levando dano Eu também E eu tô quase morrendo É, tá quase morrendo Olha eu, caramba Morre Ruinho Fala aí, véi Fala aí O que você tá fazendo? Eu sou bom Você é ruim Só isso, mano Não, no seu vídeo Eu te mato várias vezes lá Com a mesma coisa É que tá estranho É porque eu deixo Você é convidado Aí é assim mesmo Não Ai, vai logo então Vai, 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 ó Toma Todo convidado ganha no meu vídeo, galera Porque, né Tem que ser gente boa, né Ó, essa aqui é a terceira forma do cooler Vai cagar Vou matar uma vaca Porque você me fez gastar Que isso, mano Matar uma vaca Que tem uma vaca Você é a vaca que eu vou matar agora Sai Pode ir Bora E aí, só isso que você tem que falar Triste Vou ficar até calado Pra te matar logo Mano, não tem jeito, véi Eu vou perder todas mesmo, gente E tem alguma coisa estranha acontecendo aí Vai, não Eu vou te deixar ganhar uma Já era Você tá mó ruim, mano Não acredito, você gata Você tá rindo rir Sei lá, mano Tá desbocando de mim Já sei o que tem que fazer Sabe não É o que então, falei Nossa Sumi da minha vida Sai Calma aí, véi Você tá fazendo alguma coisa errada Deixa eu ver Não tô, não tô Mano, já tá certo Já falei que tá Então sai Olha Olha Xilong Novo aqui Do mó, gente Hum Deixa eu ver o que eu posso fazer Aqui Não tem nada pra fazer Vou usar Macete Pra querer me matar Mas não tem nada Aqui, não É choro, galera Vai, vai Vamos pra próxima forma Então Vai Toma Essa aqui é a forma É... Como é que fala? Frost Esqueci o nome Deixa eu ver É... Forma base É a forma base Essa aqui É da hora, ela Então bora Olha a boca rosa É roxo, quer dizer Gostou? Gostei Vai 3, 2, 1 Valendo Eu ia gostar mais se eu conseguisse te matar, né Mas ó, minha vida desce que nem água Sua não Vou até ficar de F5 aqui, ó Pro pessoal ver Ruim, mano Meu Deus Você erra tudo os hits em mim, velho Que errei, o que aí, mano Ó, tô assim, ó Ai, ai, ai Agora gastou mais Nada a ver, mano Agora gastou bem mais Não tem o que fazer Eu faço isso no seu vídeo também E você morre em um instante Então, que eu deixo, né Que deixo aqui, ó Deixa eu fazer isso aqui, ó Isso Tá bom Então, deixa eu ver aqui Ah, agora a próxima forma é a que o cooler tem mesmo, hein Tá Vamos lá Ok, vai Vai Só a segunda Vou, tô continuando Nossa, mano Ficou muito parecido, velho E faz pouco tempo que eu descobri que esse aqui é a forma A quinta forma do Arcosia É, da hora mesmo Eu pensei que era só, tipo, coisa que o cara inventou Mas não, é o cooler mesmo que tem isso O que é isso? Mask off Olha que louco, mano Que eu descobri agora, Juan Toma Mask on Mask off Aqui sim que tá igualzinho o cooler, velho Vamos ficar assim Ah Uhum Então Bora Ai, explica aí pra galera O que que tá acontecendo? Que eu sou muito bom e você é ruim Vai cagar Um, dois, três Ih, valendo É, se o Juan ganhar isso aqui, ó Passa no canal Ó, tá acertando tudo, gente, no Juan, ó Tá, não? Lógico que tô Você tá ficando vermelho toda hora Ai Nossa, errou, mano Mano, você é muito ruim, cagar Mano, já sei o que eu vou fazer, velho Você tá me irritando, mano Você tá me irritando, velho Calma Eu vou dar a desconex do mundo Você tá me errado Não, mas falta uma transformação ainda Falta não Falta sim Falta mais da hora Ah, para, 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 para Não, deixa eu fazer um negócio É, você vai ver o que é Não vale atrapalhar, mano Você vai se transformar no dragão Não Como assim, velho Vai se transformar no dragão Para querer me matar Não, melhor ainda Nossa, mano Give Rápido, rápido Nossa, vai cruzar Meu Deus Tô usando command block, mano Você morreu? Não Ué É, se lascar Eu sei o que você quer fazer Por que você não tá morrendo? Porque Eu sei o que você quer fazer, já Olha o que eu fiz Já até sei, já Mano, mas por que você não morreu nem assim, velho Que raiva, mano Nossa Já era Eu não fui feito para morrer Mano, o Juan tá muito cagado nesse vídeo Na moral Só fui feito para ganhar, galera Já era Você ganhou, trollou meu vídeo Agora se lascou Você tá muito cagado, velho Trollou meu vídeo Agora já era Deixei melhor lá Deixou pior ainda Agora eu te ferrei Você não ganha nunca Vai, muda o X lá para o teammate E eu vou transformar primeiro que você, logo Tá bom Não consegui apertar o G Ih Você consegue? Não Ah, é porque tem que se transformar dessa Agora vai Um, dois, três e Foi Toma Mudou o Ki, ó É mesmo Nossa, que da hora Acho que coisa da nova atualização isso aqui, gente Ó, então já merece deixar o like por causa disso, né Juan? É No meu canal ou mais ainda Não, no canal de uma deslike Sério, eu tô com raiva do Juan Não, não Não é sério nada, velho Você tem que deixar o like Vai lá ver esse cara Vai lá ver, galera O que esse cara fez no meu vídeo Agora ele tá lá Então só deixa o like por mim Porque eu tô lá no vídeo e representei Um, dois, três e Então, vai Nossa, minha vida Calma, calma Toma Ó, tô te acertando muito golpe, velho Não tem como não ganhar disso Não tem como, sei lá Já era você, cara Tá lascado, morreu Morreu Peguei tudo seu, mano Eu sou muito god Já era Vai cagar, Juan Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa o like aí Deixa o deslike no canal do Juan Que ele é muito bosta Comenta aí o que você acha Da transformação do Cooler Que é muito da hora Melhor que o Juan O que você tem pra falar? Eu sou muito bom Não Muito obrigado a você até agora Valeu Falou